Pedreira do Chapadão, Campinas, em 4K, com drone FIMI X8 Pro. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GEDAM.com. Em uma rápida passagem pela cidade de Campinas, encontrei este excelente e exótico local turístico. Por ser um lugar bem diferente do convencional, não poderia deixar de registrar para mostrar para vocês. Para gerar o vídeo em 4K, usei o drone FIMI X8 Pro. Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre a Pedreira do Chapadão de Campinas. A Pedreira do Chapadão é um importante ponto turístico e de lazer localizado na cidade de Campinas, no estado de São Paulo. O local, que é um parque público, possui uma área extensa, com cerca de 130 mil metros quadrados, e está situado no bairro Chapadão. Antigamente, a área funcionava como uma pedreira de onde eram extraídas pedras para obras de pavimentação e construção. Após o encerramento das atividades de extração, a área foi revitalizada e transformada em um parque. Hoje, a Pedreira do Chapadão é um espaço verde com várias atrações que incluem Lago Artificial, um dos principais atrativos do parque, que proporciona um ambiente tranquilo e relaxante para os visitantes. Cascata, uma pequena cascata artificial que embeleza ainda mais o parque. Pista de caminhada, o parque conta com trilhas e caminhos para caminhadas e corridas, bastante utilizados pela população local para atividades físicas. Espaços para piqueniques, existem diversas áreas gramadas e sombreadas, ideais para piqueniques em família ou entre amigos. Amfiteatro. O local também possui um pequeno anfiteatro ao ar livre, onde ocasionalmente acontecem eventos culturais e apresentações artísticas. A Pedreira do Chapadão é bastante frequentada por moradores da cidade e também por turistas, sendo um lugar popular para atividades ao ar livre, contemplação da natureza e momentos de lazer com a família. Além disso, o parque é um ponto de encontro para praticantes de esportes e grupos de atividades físicas. O espaço é bem cuidado, e a segurança do local é garantida pela presença de vigilantes, o que faz do parque uma opção segura para lazer em Campinas. Os dados da inteligência artificial vieram do chat GPT. Gostaria de ressaltar que voei bem alto, e fiquei com a câmera quase sempre voltada para baixo por dois motivos. Um, porque se tratava de um parque, e poderia algum guarda reclamar de voar com um drone. Geralmente eles não entendem que esse tipo de drone só precisa de um espaço para subir e descer. Como sempre voa acima de 30 metros acima do solo, não gera qualquer risco para as pessoas e animais. O outro é que a pedreira é bem funda, e para voar fora dela necessita subir mais ainda. Obrigado por assistir, espero que tenham gostado do vídeo. E aí Obrigado.